Faz o João Gomes aí, por favor, usando o nome João. Então vamos lá, galera, fazer o João Gomes se inscrevendo, João. Então já deixa o seu like e vem comigo. E agora eu vou mostrar o resultado. Se você gostar, deixa o seu like e marca ele. O velho da morena.